E aí Kevin do RC, solta o beat porra Não pode entrar celular, se gravar vídeo vai moiar Na verdade só quem pode saber é quem vai encostar A fita de artista, resenha crocante Depois do show é salada, casputa e com as amante A fita de artista, resenha crocante Depois do show é salada, casso do job e casamante Casso do job e casamante Casso do job e casamante Depois do show é salada, casso do job e casamante Na nossa festa só cola modelo, nossa revoada só cola bandida Fica louca jogando a bunda, fuma do beck de artista Fuma do beck de artista, fuma do beck de artista Fica louca jogando a bunda Então vem sentar na pica Na fita de artista, as putas dançam pelada Ótimo jogando a bunda, sua meta E você com марas safau A fita de artista, fuma da bunda, sua meta E você com a vara safau Amém.